Acho que o Ricardo Nunes, ele tá andando muito com o João Dória, fazendo marketing pra caramba. Eu olhei lá o Instagram do João Dória hoje, ele homenageando os policiais, que tem o pior salário do país, dando desculpas esfarrapadas pra aumentar o salário. Tá igual a nossa guarda aqui também, ó, que não tem aumento há anos.